E essa loirinha é instigante, tá que tá E a mana caindo, tá louca pra dar Um rolezinho, quer vir comigo pra chapar Vê se aproveita e cuidado pra não gamar Não, e no Yamanaka tá, yeah Louquinha pra se soltar, tá querendo rebolar Tirando seu sutiã, quando a noite chegar Tá borrando seu batom, adora te provocar Tá entrando em ação Essa loirinha sabe como provocar Tão abusada, tá louquinha pra chapar Copo de uísque hoje ela não vai parar, não Entra na dança, sabe como te instigar E no Yamanaka tá, yeah Louquinha pra se soltar Tá querendo rebolar, yeah Tirando seu sutiã, yeah Quando a noite chegar, yeah Tá borrando seu batom, yeah Adora te provocar, yeah Adora te provocar, yeah Tá entrando em ação, yeah E essa loirinha é instigante, tá que tá E o Yamanaka tá, yeah E o Yamanaka inu tá louca pra dar Um rolezinho quer vir comigo pra chapar Vê se aproveita e cuidado pra não gamar Não, e no Yamanaka tá, yeah Louquinha pra se soltar, yeah Tá querendo rebolar, yeah Adora te provocar, yeah Tá entrando em ação, yeah Essa loirinha sabe como provocar, yeah Tão abusada, tá louquinha pra chapar, yeah Copo de uísque hoje ela não vai parar, não Entra na dança, sabe como te instigar Tchau, tchau